Oi, boa tarde, mais uma vez, estamos aqui. Mês passado, quem estava aqui, assistiram ao nosso grupo Maria Fumaça. E deu para escutar música caipira, música que esse grupo Maria Fumaça especializava. Agora, esse mês, esse dia, a gente vai apresentar um estilo que não é estranho para ninguém. Esse estilo de choro, né? Todo mundo conhece o choro, né? Não é um estilo estranho para ninguém. Mas combina o choro com músicos de alto nível, que têm técnica ferrada, né? O que quer dizer? Combina esses dois, o que você tem? Você tem o grupo João de Barro. Esse grupo são os Reis de Choro. Agora eles vão apresentar o programa para você. É uma grande escolha de músicas, desde músicas de Ernesto Nazaré, de Pixinguinho e várias outras, né? E o programa, assim, são assim, meio improvisados. Eles mesmo decidem no último ano o que vai rolar. Mas não vai diminuir a qualidade do grupo, né? Então, eu vou passar o microfone de volta para vocês. E, bom, a gente está esperando mais um integrante, mas, mesmo assim, o choro vai continuar. E vai chegar quando chega. E vai ser mais uma festa, tá? Com licença. E vai ser mais uma festa, tá? E vai ser mais uma festa. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto